Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mapontes Games E hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui um vídeo que eu já gravei duas vezes esse vídeo aqui no canal, galera Mas resolvi trazer de novo aí pra vocês, tá? Então já deixa aquele likezão Porque tem muita gente que não tá conseguindo fazer E desse jeito aqui eu vou estar ensinando, com certeza você vai conseguir fazer Que é colocar a sua placa personalizada, ó Por exemplo, essa aqui tá aí, YouTube 2024, né? YT2024, tá na minha motoca aqui, Shinobi Então, galera, primeiro requisito, moçada, pra vocês fazerem isso aí É que você esteja no jogo, entre no jogo, tá? Entre no GTA primeiro, seja no PS ou no PC, que seja Entra no jogo, tá? E equipa uma moto, cara A moto é mais fácil, eu vou estar explicando depois por que que é mais fácil a moto, tá? Equipa uma moto, tá? Por exemplo, que eu tô com a Shinobi Vou até trocar ela aqui, ó Vou retornar ela pra garagem, vou pegar uma outra moto aqui Ó, por que que a moto é mais fácil, galera? Porque a gente tem esse acesso aqui, é a moto E o esquema aqui, você entra no... Esquema não, no... Como é que fala aqui nesse trem aqui, mano? Eu esqueci aqui, ó Você entra aqui, ó, registrar como chefia Presidente de motoclube Por que motoclube, galera? Porque a gente consegue puxar o veículo mais rápido, tá? Do que o carro E aí você não precisa procurar na garagem Pra você puxar aquele carro que você vai colocar a placa, beleza? Então, inicia primeiro já com o motoclube E aí você vem aqui, ó Presidente de motoclube, tá? E aí aqui você seleciona a moto que você quer pegar e colocar a placa, tá? Então eu vou pegar uma moto aqui, ó Vou pegar a minha Rakushou Drag Puxei E ela sai bem pertinho da gente Então ela é mais fácil E eu já tô aqui perto de uma oficina também Beleza? Então eu já puxei a moto Depois que você puxar a moto Dentro do jogo Você tem que seguir esses passos, cara Pra poder fazer certinho, ó Puxei a moto Dá uma volta nela Se bem que a Rakushou Ela não tem placa, mano Agora que eu vim ver, ó Deixa eu guardar ela aqui A Rakushou não vai dar certo não Porque ela não tem placa Vamos pegar outra moto aqui Pera aí É... Vamos pegar aqui a... A River Que eu só tenho uma River Pronto, River Só tenho uma River Então acho que vai dar Acho que a River tem placa Deixa eu ver É... Tem, tem plaquinha ali, ó Tá vendo? A plaquinha é bem pequenininha Mas tem, ó Tá? Então eu puxei a moto aqui Subi na moto O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui e vou mudar alguma coisa Aqui na minha aparência, tá? Então no caso que eu tô com essa roupa aqui Eu vou colocar aqui um... Deixa eu pegar uma outra roupa aqui Que eu tenho já Eu vou pegar essa aqui Da Marietta Pronto Aqui, pronto Tá? Então eu troquei Você vai ver que aqui no cantinho ali, ó Tá girando a bolinha Espera a bolinha girar toda Girou? Prontinho Já fiz Já tá salvo aqui Agora o que que você vai fazer, mano? Você vai abrir aí o seu navegador do seu PC Tá? Ou do celular Tanto faz Você vai entrar no site da Rockstar Tá? Digitar ali o Rockstar Games O jogo tá rodando ali embaixo ali, tá? Não fechei o jogo Tô com o jogo aberto ainda Vendo no Rockstar Games Você vai vir aqui em jogos, tá? Vai entrar aqui em GTA Online Tá? GTA Online Você tem que logar, tá? No caso aqui a minha conta já tá logada aqui Você loga aqui na Rockstar Caso você não tiver logado, loga Entra aqui em jogos Vai procurar aqui GTA Online Tá? E aí você vai girar aqui pra baixo Vai rolar a página Até chegar na parte de placas Personalize suas placas Clique em comece já Beleza? E aqui nós temos todas as nossas placas No caso aqui eu tenho Duas, quatro, cinco Vou até apagar Vou apagar essa aqui Youtube Essa aqui Likezão aqui Vou clicar nela E vou apagar ela É só clicar aqui na lixeirinha Assim, excluir Vou apagar pra ficar mais fácil Pra eu me fazer Excluir aquela ali Vou apagar essa aqui também Sem likes Aqui também Excluir Pronto Tô apagando aqui Caso você tiver muitas placas Você apaga A gente pode fazer até 30 placas Tá? 3 de 30 Beleza? E aí aqui ele fala Faltar um de você ver Que foi acrescente Toco pessoal Cria placa Você vai vir aqui em novo pedido Vou clicar em novo pedido E aqui você vai colocar o texto Que você quer Beleza? Então vou colocar aqui Youtuber Tá travando aqui o meu Porque tá um pouco lento E aqui, mano Você vai escolher o fundo Se você tiver coletado Aí quando chegou o evento Essas duas placas aqui Que é a da Sprunk E a da E-Cola Vai tá aqui Senão a sua só vai ter Essas aqui Beleza? Então vou pegar aqui Da E-Punk Essa aqui Deixa eu pegar essa aqui Amarelinha aqui da Sprunk Beleza? Coloquei aqui Aqui você tá visualizando ela 3D Se você clicar aqui em 2D Ela vai mostrar desse jeito aqui Beleza? E aqui também temos a visão do carro Você pode tá vendo Como que a placa vai ficar No seu carro Tá? Então aqui é a visão do carro Olha lá A placa vai ficar assim No carro Tá? E aqui a visão da placa novamente Feito isso agora É só clicar aqui em próximo Tá? E aí aqui você vai escolher Onde que você quer colocar Essa placa Tá? Aqui são os últimos veículos Pessoais que você dirigiu No jogo Então vamos procurar aqui A moto que eu usei Eu acho que ela nem vai tá aparecendo aqui Ela não tá ainda Porque eu tô com o jogo aberto aqui Deixa eu vir aqui Eu tô com a... Nossa, eu fui expulso por inatividade Caramba Tudo bem Tudo bem Não tem problema não Vamos escolher aqui Você vai escolher um dos carros Que você queira colocar ela Tá? Então eu vou colocar aqui Vou colocar na X9 mesmo Beleza? Que é uma moto Você vai escolher uma moto A moto que estiver aparecendo aqui É mais fácil pra você Então eu vou escolher aqui Na HZAC X9 Fazer pedido Beleza? Ele fala que é pra você tá com o GTA aberto Mas eu já testei com o GTA fechado E funcionou Deu pedido recebido O que você vai fazer agora? Vai voltar lá no jogo E vai entrar no jogo de novo Tá? Vou entrar aqui Que o meu deu inatividade Porque eu fechei, né? Não tem problema você fazer com o jogo fechado Eu fiz com o jogo fechado e deu Só que você tem que Assim que você terminar de fazer a placa Você tem que já correr Abrir o jogo E logar de novo Tá? Então aqui Eu já tô logando de novo Vou entrando no GTA Online Só esperar ele entrar De preferência, galera Tenta fazer inserção por convite Que é mais prático Se você fizer inserção pública Acontece isso aqui Demora muito pra você entrar Se você fizer inserção por convite Vai ser bem mais rápido Pra você logar de novo E voltar pro jogo Beleza? Então se você tiver abrindo o GTA É mais fácil ainda Porque você vai entrar Quando Entra já inserção por convite Vai bem mais rápido Pra caraca Aí eu acho que agora vai Pera, 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 pera Não vou cortar o vídeo Vou tentar deixar o vídeo inteiro Pra vocês verem que não é tão difícil Fazer a placa Tá? Olha ali Então já entrei aqui Pronto Entrei só que eu esqueci Inserção pública Eu vou trocar de sessão Porque eu não gosto De ficar em sessão pública Porque os caras Ficam me matando à toa Por causa do level da conta Então eu vou encontrar A nova sessão Sessão por convite Olha como sessão por convite É bem mais rápido Você clica ali Você viu o tanto que demorou Pra voltar pra sessão pública Agora por convite Já foi Já entrei de novo Então sessão por convite É bem mais rápido Beleza Agora o que vai acontecer Essa moto aqui que eu tava Eu vou presidente do motoclube Vou retornar veículo pra garagem Tá? Devolvi E vou abrir agora Vou pegar a Shinobi Por isso que é bom Você ser presidente do motoclube Porque aqui você vai ter Já todas as suas motos Pra você pegar Então fica mais fácil Pra você localizar A moto que tá com a placa Que no caso Aqui a minha foi na Deixa eu achar Que foi na Shinobi Prontinho Já vou lá Se não chegar a notificação Galera aqui ó Vai chegar uma notificação Aqui no seu celular Ou ali no cantinho Falando da placa Beleza Não chegou ainda nenhuma Vamos ver aqui ó Tô com a minha placa Youtube 2024 Vou pegar a moto E vou ir na oficina Como eu já tô perto aqui Do Mundo Santos Custom Vai ficar mais fácil pra mim né Só vou entrar aqui na placa Aqui ó Entrar aqui Entrei na moto aqui ó Entrei Tem que ser com o veículo Que você escolheu lá Pra poder aparecer a placa Senão não vai aparecer tá Entrei aqui Agora é só aguardar ó Processar pedido Já apareceu ali o processar pedido Mesmo sem não cair a notificação Mas já apareceu aqui Processar pedido grátis Então vou dar um grátis aqui Dá um enter Pronto ó Seu pedido na Luz Santos Foi processado Seu veículo foi atualizado E olha lá a placa ó Já mudou E aí aqui você vai ser expulso Agora da oficina Tá Uma vez que a placa Chegou no seu veículo Seja a moto Ou carro que você escolheu Prontinho né Tá aqui ó Aí a placa Agora o que que eu vou fazer Mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Depois que ele entrou Aqui a placa Eu posso colocar ela Em qualquer veículo E aí agora Eu vou chamar aqui um carro Tá E aí o carro A gente sabe que a gente tem que chamar Pelo mecânico né Por isso que é demorado um pouquinho Vamos aqui mecânico Ou mecânico Como eu chamo né Vamos lá Vamos pegar aqui ó Vou pegar um carro qualquer aqui Vou pegar aqui garagem executiva Vou pegar aqui 770 Beleza Bora lá Ele tá aqui em cima Ele vai sair aqui nessa parte de cima Aqui Nossa Saiu aqui embaixo Que bom Maravilha Beleza Esse aqui é o carro que eu peguei Vamos ver qual a placa que ele tá Ele tá com a placa padrão Beleza Vamos pegar ele aqui E vou lá mostrar pra vocês Que agora eu posso colocar aquela placa Em qualquer veículo Tá simples assim Depois que eu já fiz a placa Coloquei ela Depois que eu processei o pedido dela Eu posso já tá colocando ela Em qualquer veículo aí Pra tá Colocando minha placa personalizada Galera Se você tem acompanhado o vídeo até aqui Já deixa aquele likezão Pra fortalecer Beleza Vamos lá Aqui ó Placa E a placa que eu criei Foi a Youtuber Tá aqui ó E aí você escolhe ela E aqui escolhe O fundo dela No caso eu tenho esses dois aqui A Eprunk E a E-Cola Que são personalizados E também tem um amarelo preto Aqui Eu tenho esses outros aqui Tá Então vou colocar aqui Nesse modelinho Pra combinar com o carro E aí Prontinho Agora só saí da garagem E já estou com o meu veículo Com a minha placa personalizada E essa placa eu posso colocar Em qualquer veículo Beleza Olha lá ó Ó a placa aí ó Show de bola hein galera Deixa eu mostrar aqui ó Olha a placa aí ó Beleza Então curtir o vídeo Mano Já deixa aquele likezão Pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu